Música Olá galera, aqui quem fala é Joe Costa Itanara Garcia Nós somos da banda Carimbolando Aqui de Belém do Pará Conheça um pouco do nosso trabalho através do Minha Banda na Cultura Um super agradecimento ao Bampará e a Cultura Rede de Comunicações E não esqueça, seja cidadão consciente E se puder, fique em casa Música Carimbolando Roda, gira, saia, mexe o corpo Morena, requebra mais um pouco Vem no gingado do Carimbol Carimbol Esse swing é muito diferente Solo de guitarra envolve a gente Mexe, mexe, menina Mexe, mexe, menina Que lá vem Carimbol aí Roda, gira, saia, mexe o corpo Morena, requebra mais um pouco Vem no gingado do Carimbol Carimbol Esse swing é muito diferente Solo de guitarra envolve a gente Mexe, mexe, menina Mexe, mexe, menina Vem lá vem Carimbol aí Música 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 Patrocínio Bampará Realização Academia Paraense de Música Correalização Cultura Rede de Comunicação Parceria Sindicato dos Músicos do Pará Apoio Secute Governo do Pará Onde tem Pará, tem Bampará Tem Bampará para fazer seu dinheiro render E seu tempo também É só acessar um dos nossos canais digitais Para pagar contas Conseguir crédito Fazer transferências Recarga de celular E até imprimir seu cartão na hora Seja cliente E tenha todas as facilidades de um banco inovador E você? Tem Bampará? Bampará Onde tem Pará, tem Bampará Onde tem Bampará? Onde tem Bampará? Onde tem Bampará? Onde tem Bampará? Tchau.